estamos iniciando a vídeo aula 33 nessa vídeo aula eu vou fazer uma hélice pelo comando espiral iniciar esboço plan x e vou fazer um círculo 50 entre encerrar esboço extrusão vou usar altura de 80 milímetros bem na origem e pega esse plano central com o botão direito eu vou criar um esboço direto nesse plano estou no centro da peça f7 vou criar uma linha que será a linha de revolução o eixo de revolução transforma essa linha de centro vou projetar essa linha aqui vou fazer um retângulo com dois pontos colinear vou pegar essa linha e travando essa linha já travei vou mudar as cotas essa medida daqui aqui 100 milímetros daqui aqui 5 milímetros daqui aqui também 5 vai ser a espessura da hélice encerrar esboço espiral ele já reconheceu o perfil ele está pedindo o eixo esse aqui é o eixo eu vou aqui no tamanho eu vou usar passo e altura passe altura o passo será 170 e altura 50 vamos dar o que está indo pra fora vem aqui no espiral editar operação você inverte aqui o sentido agora ele vai fazer para dentro o que está padrão eu vou arredondar aqui a hélice eu vou falar que eu quero um raio de 45 pego aqui e agora eu venho aqui nesse comando padrão circular eu seleciono a espiral seguro contra o seguro e seleciona o arredondamento eixo de rotação é esse vamos colocar quatro está pronto a hélice agora vamos dizer que só nós vamos prender em algum lugar com parafuso exemplo só um exemplo vamos pegar um furo diâmetro passante e rebaixado vamos falar que eu vou usar um m24 o m20 o m20 então para m20 para embutir a cabeça do m20 essa medida que será 33 essa altura será 22 e esse diâmetro também 22 clico na face clico nessa aresta circular ele centralizou ok vamos falar que você vai prender em algum lugar aqui é lógico tem que ter um encaixe aqui é só didático vamos dar uma aparência clico aqui metal quente está feito a hélice até a próxima videoaula tchau 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 tchau